Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agroemfoco. Já falamos aqui em nosso programa sobre a importação de 263 mil toneladas de arroz anunciada pelo governo federal. Falamos também sobre o edital que foi realizado e depois anulado por suspeitas de fraudes que estão sendo investigados pela Polícia Federal. E depois de tantas suspeitas de autoridades instituídas do cargo e indícios de um novo esquema de corrupção com mau uso do dinheiro público, ainda não temos nada esclarecido. E tudo isso aconteceu depois das entidades ligadas à cadeia produtiva de arroz do estado do Rio Grande do Sul afirmarem com todas as letras que a produção da safra seria suficiente para atender o consumo dos brasileiros sem necessidade dessa importação. Então fica a pergunta, por que o governo está insistindo tanto em fazer essa importação de arroz tão discutida e contestada? Parece que estamos revivendo os tristes momentos do petrolão em que as ações do governo se direcionavam para que pudesse beneficiar de maneira escusa com um prejuízo para o contribuinte. Muito triste perceber o oportunismo quando milhares de produtores tiveram prejuízos incalculáveis E o governo aproveita uma tragédia, como aconteceu no sul, para anunciar que vai oferecer arroz subsidiado na embalagem com logomarca federal. Os produtores gaúchos que plantam arroz querem uma resposta e o agronegócio brasileiro exige um posicionamento claro e definitivo desse caso mal contado que definitivamente não pode acabar em pizza. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no Youtube da Jovem Pan Patos